Né? Teus irmãos... Você acha que ela tá chorando? Não, tá chorando. Não, não, não. Teus irmãos, pra isso é carinho. Amém, irmãos? Amém? Vamos falar. A gente vai falar. Amém, igreja. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm lá pra gente, né? E mesmo que o jeitão meu, do jeito que eu sou, 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 o meu jeitão, né? Mas mesmo assim vocês têm um carinho enorme. Amém, irmãos? Isso que é importante. Eu agradeço muito de coração pelo que vocês têm feito, não só comigo, mas todos, né? Nós somos uma família, né? É isso que Deus quer na sua igreja, uma família reunida. Uma igreja que sabe dar valor para cada alma, para cada pessoa que está aqui. para cada pessoa que está aqui. vamos lá.